Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Aplausos Rola a bola no gramado. Tiquinho Soares Tentou o passe E ele chegou ali para tomar conta, hein? E a bola chegou nele. Abriu pela esquerda. Belo drible, enganou a marcação. Subiu alto e tocou de cabeça. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Reinaldo Ele Rodrigo Caio Meteu ali pela esquerda. Chegou e cortou. Reinaldo Lançou para frente. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Edenilson Bola enfiada pelo meio da defesa. Opa! Que presente para o adversário. Gol! Saiu o primeiro zero do placar. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. E o time sai na frente, 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisamos fazer mais. Chegou! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Que não dá para perder esse gol, não. Despaixou lá para frente. Meteu a bola para frente. A metida de bola para frente. Olha o drible. Tiro de meteo e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Edenilson Mandou um balão lá para frente. Natan Reinaldo Reinaldo Tentou a metida de bola Ele mandou a bola para frente Reinaldo no primeiro tempo Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas Ou pelo menos praticamente mudar a equipe Mudar o ânimo para ter um super tempo muito melhor Se você está voltando do banheiro Aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo O Botafogo não pode se desestabilizar Ainda tem muito jogo Ou pelo menos metade do jogo pela frente Dá para virar essa partida E Edenilson fez o lançamento para frente Parece faltar um pouco de objetividade Muito toque Ninguém para finalizar Tiquinho Soares Procurou alguém ali na frente De onde ele estava Tinha que fazer melhor que isso Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando mal o resultado Tá certo Mauro Tem que partir para cima Não tem mais muito jogo pela frente Eu nunca falei isso Milton Leite Mas desta vez eu acompanho o relator Eles já recuperaram a bola de novo Nathan meteu pelo alto Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Preparou Vem a batida Arna Freitas Procurou o lado do campo Bola enfiada entre a marcação Reinaldo Jogou na frente Para ver o que dá Lançou ali Pertinho da bandeirinha Ele é muito habilidoso Heitor Gostan Não pode bobear a defesa Em momento algum do jogo Ainda O árbitro aponta O centro do gramado É fim de jogo Mesmo com a defesa jogando bem Eles perderam 1 a 0 Perdeu muitas chances Levou o gol no primeiro tempo E agora está pagando as contas E assim nós terminamos A transmissão desta noite Muito obrigado Mauro Obrigado Milton A gente volta Assim que o cara com controle Começar a próxima partida E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?